E aí, pessoal, tranquilo? Na aula de hoje, a gente vai resolver a questão 19 da prova da ESA de 1982, tá? Abordando aqui a matemática básica. O tópico de hoje vai ser sobre MDC, ou seja, divisibilidade, e que eu achei bem interessante a questão. Fica aí que a gente vai resolver mais uma. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver o que a questão está dizendo pra gente aí, ó. O MDC de dois números é 75, o maior deles é 300 e o menor é diferente de 75. O menor número é, portanto, bom. A informação que ele nos diz é a seguinte, que o MDC entre dois números, que é o 301, que é desconhecido, vou chamar ele aqui de B, é igual a 75. É essa informação que a gente tem. Ele diz que o B, ou seja, o menor deles, é diferente de 75, ou seja, não é o 75. Pessoal, a gente precisa lembrar aqui um assunto bem bacana, né, sobre divisibilidade, que a gente consegue encontrar o MDC através dos números decompostos aí em fatores primos. Por exemplo, se eu pegasse aqui o 12. O 12, se você for decompôr em fator primo, em fatores primos, ele vai ficar aí 2 elevado a 2 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. E, por exemplo, deixa eu pegar aqui o 16, ó. O 16. 16 nada mais é que 2 elevado a 4. Se eu quisesse encontrar o MDC, ó, o MDC entre 12 e 16, a gente até viu em umas aulas aqui sobre divisibilidade, entre 12 e 16, eu vou pegar apenas os fatores comuns, que, no caso aqui, ó, é 2 elevado a 2 e o 2 elevado a 4, né? Só que o de menor expoente, então, vai ser o 2 elevado a 2. Então, o MDC entre 12 e 16 é igual a 4. É uma forma bacana de se encontrar o MDC. Isso aqui, aqui eu estou trabalhando com 300 e um número desconhecido, que a única informação que eu tenho dele é que ele não é o 75. Bom, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vou tentar fatorar aqui o 300. Vou fatorar o 300, né? Decompôr em fatores primos. E aqui, ó, por 2 vai dar 150. Por 2, pessoal, vai dar 75. Agora, por 2 não dá, né? Vai dar 3. E aqui vai dar 5. 5, ou melhor, 25. 25 dividido por 5 vai ser 5. Por 5 vai dar 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. A única informação que eu tenho é que o 300 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Bom, e a informação que eu tenho também é que o B, ele não é... É diferente de quem? 75. Se eu for decompor aqui o 75 fatores primos, ele vai ser 3 vezes 5 elevado a 2. Ele diz que B não é isso aqui, né, pessoal? Porque se fosse, o MDC seria o próprio 3 vezes 5 elevado a 2. Porque eu ia pegar os fatores comuns apenas aqui, ó. O B é um número. Olha só que bacana. O B é um número que eu vou pegar fatores comuns entre o 300 e ele, né? Não sei quantos fatores ele tem. E, no final, vai ter que dar isso aqui, pessoal. Olha só. No final, o MDC entre esses dois números, né? Eu vou tirar o B daqui, ó. O MDC entre esses dois números vai ter que dar 3 vezes 5 elevado a 2. Então, observe o seguinte, ó. Aqui o B, primeiro, para dar 3 vezes 5 elevado a 2, o B, ele vai ter, precisa ser quem, né? Então, vamos analisar. Será que ele é o 5 elevado a 3? Ele não vai ser 5 elevado a 3? Porque se eu colocar o 5 elevado a 3 aqui, né, iria sobrar apenas o 5 elevado a 2. Tá, pessoal? O 3 não iria entrar na jogada. Então, precisa entrar aí, no mínimo, o 3, tá? O 3 elevado a 1, pode ser, porque é o comum e o de menor expoente. E vai entrar aí também, ó, o 3 vezes, no caso aqui, o 5 elevado a 1. Seria o 15, mas não tem o resultado aqui. Pessoal, também a gente sabe que não seria, né? Porque se fosse o 5, iria entrar o 5 aqui do menor expoente. Então, no mínimo, tem o 2 aqui. No mínimo, tem o 3 elevado a 1, não pode ser. Pode ser também o 3 elevado a 2, né? Porque a gente iria pegar esse 3 aqui para jogar aqui. Pode ser o 3 elevado a 2, pode também ser. Pode ser o 5 elevado a 2, porque eu tenho aqui, no máximo, tem que ser ele. E o 2 aqui, eu não vou poder colocar, porque eu não posso colocar o 2 aqui. Porque se eu colocar, o 2 iria entrar aqui, tá? Mesmo de menor expoente. E se fosse 2 elevado a 2, iria entrar o 2 elevado a 2. Não pode. Então, o B, ele é 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Ou 3 vezes 5 elevado a 2 também. Concorda? Porque se eu colocar um termo aqui, que seja igual ao 3 aqui, ele poderia entrar aqui. Então, um valor possível também, 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Então, aqui, esse número aqui, se fosse esse, 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 25, 25 vezes 9, olha quanto vai dar. Vai dar 45. 9 vezes 2 é 18. 18 com 4 vai dar 22. Então, daria 225. Aqui, pessoal, vai ser igual a... 3 vezes 1 é 3, vezes 25 vai ser igual a 75. Então, olha só, aqui não é possível, né? Poderia ser, mas não é possível porque ele já fala que B é diferente de 75. Então, o resultado possível, se você for analisar, é 225, que é quem? 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Vamos ver se o resultado está correto aqui. E você vai ver que a resposta é exatamente essa, né? Não pode ser a letra D porque tem o 2 aparecendo ali. E esse 2, ele não faz parte da jogada aqui. Tá bom, pessoal? Então, veja só, uma questãozinha bacana, né? Uma questão muito bacana de MDC. Eu demorei um pouco aqui para explicar todos os detalhes, né? Para a gente ter aí a ferramenta certa para a hora certa. Tranquilo? Isso aqui não vai ser mais cobrado, eu acredito, né? Não é impossível, pode aparecer uma questão dessa na ESA atual, né? A questão lá no concurso da ESA atualmente. Porém, isso aí você precisa saber, tá? Precisa ter isso em mente, a como resolver esse tipo de problema. Porque pode ser que esse conhecimento seja cobrado de você na hora da prova. Tranquilo? Então é isso. A gente se vê agora na questão número 20. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho